É, seguinte, o Davi continuou falando lá, tá? Ele continuou falando lá com o pessoal e ele desabafou sobre o episódio dele com a Lady, aquela discussão toda lá. Ele falou, eu me senti provocado, humilhado. Ele ainda opina que ela será eliminada, mas se ela tivesse vindo pedir desculpas a ele, talvez o público enxergasse diferente. Ele disse, vou olhar na bola dos olhos dela e vou falar, eu te desculpo pelo que você fez comigo, mas cada atitude que a gente toma tem uma consequência. Você vai pesar muito bem sobre o que você fez comigo, mas não vai ser aqui. Vai pensar lá fora. Ninguém aqui dá liberdade pra outro pegar as roupas e jogar na piscina pra humilhar, pra provocar. Isso que você fez me provocou bastante. Me senti muito provocado, muito humilhado. Independente de qualquer coisa, ela não me chamou em nenhum momento pra me pedir desculpas, mas eu desculpo ela com certeza. Já desculpei, mas pra você ver até onde vai o orgulho da pessoa em reconhecer que errou. Ela sabe que errou e não veio pedir desculpas, disse o Davi. E a Isabelle falou o seguinte, eu acho que ela pode ter vergonha. Ela ficou muito mal com aquele raio no ao vivo. E o Davi disse, ela não veio em nenhum momento sentar comigo e pedir desculpas. Se ela senta comigo e pede desculpas, talvez numa situação dela que estava mal vista pelo público lá fora, a atitude dela poderia mudar totalmente o cenário do jogo. Se o público lá fora não gostou dessa atitude, ela vai ser eliminada do jogo. O público vai eliminar ela. Mas se ela senta comigo pra pedir desculpas, acredito que o público poderia ter enxergado de uma maneira diferente. E ele ainda falou, ela vai pagar o que ela fez. O que ela fez não é certo. Se eu tomasse atitudes que as pessoas tomam comigo nessa casa, se eu fosse essa pessoa, o que teria acontecido? Como seria analisando e visto pelas pessoas que estão aqui dentro da casa mesmo? Se fosse eu que pegasse as roupas dela e jogasse na piscina, será que todo mundo ali daquele quarto ia pegar minhas roupas e jogar na piscina também? Ou ia se levantar pra defender ela? As pessoas acharam que foi engraçado ali. Toda atitude que a gente fez exige uma consequência. Você acha, Bárbara, que se a Lady tivesse se sentido culpada pelo que ela fez e pedido desculpas pro Davi, a rejeição dela poderia ser reduzida? Ou você acha que o ranço já ia estar instaurado e não ia adiantar muito? Eu acho que só se ela demonstrasse um verdadeiro arrependimento, que não é o que a gente tem visto. A gente percebe que a Lady tem noção de que tá sendo rejeitada aqui fora, porque ela mesma já falou que assiste ao Big Brother, né? E que sabe que o público não costuma perdoar pessoas que tomam atitudes como a que ela tomou. Mas em nenhum momento a gente vê um arrependimento, a gente vê a tentativa de querer se aproximar do Davi. Então se ela pedisse desculpa só por essa preocupação com a rejeição aqui fora, talvez a situação ainda piorasse. Porque iam falar sobre falsidade e tudo mais. Então eu concordo com a visão do Davi, mas desde que fosse um sentimento real. Como a gente acompanha e sabe que não é esse sentimento, então acho que é melhor deixar como as coisas estão mesmo. Exatamente. Vamos girar então, que tem mais informação pra gente comentar. Vai deixando seu like, se inscreve no canal se não é inscrito. Daqui a pouco a gente dá uma passada pelo chat pra comentar, pra ver o que vocês estão comentando aí e trocar uma ideia, tá?